Vamos com o Albert, daqui a pouquinho então a gente fala sobre educação. Vamos ao vivo agora com o Albert Silva, porque o Albert tem mais informações pra gente do setor policial. Albert Silva, é com você. Oi Ana, a gente continua com as ocorrências das últimas 24 horas aqui, porque a polícia foi acionada para deslocar até a rua Odorico Paraguaçu, viu? Na Vila Zuc, aqui em Trasagos, onde segundo informações, um homem estaria portando uma faca e ameaçando aí a ex-mulher, viu? E aí ele retornou, né, o local aí com uma arma de fogo. Em seguida, a polícia conseguiu aí localizar aí esse homem. Durante as abordagens, né, fizeram a abordagem desse homem aí, eles localizaram um simulacro, um simulacro de arma de fogo que teria utilizado aí pra ameaçar a vítima, que possui uma medida protetiva contra esse homem aí, viu? Foi dado voz de prisão, ele veio a resistir, mas aí a polícia conseguiu, né, colocar ele aí no camburão e levar ele pra delegacia de pronto-atendimento comunitário. Ele contia também com ele aí dois cigarros de maconha e aí, Ana, ele foi levado pra delegacia, foi mobilizado, detido, encaminhado aí, onde foi apresentado pra autoridade de plantão e ficando aí à disposição da justiça. Eu volto com você aí no estúdio.